Pega na mão desse crente aí, pega na mão desse crente Você vai dizer pra ele, Jesus está passando hoje aqui E ele tá operando o milagre, ó O que tu queres, meu seja pra você Estou passando aqui pra curar você Faça como a mulher do fluxo de sangue Aproveita o momento, tô passando, tô passando Avisa para o câncer que eu estou chegando Avisa para o traficante que eu estou entrando Avisa para o fofoqueiro que eu estou trabalhando Avisa, avisa, eu tô passando, tô passando Tô passando aqui, tô passando lá Matizando aqui, deixando o cloro lá Tô operando aqui, movimentando lá A minha igreja tá marchando, levando a mão em ponte Sai, câncer, sai, a diz Sai, depressão, sai, opressão Fui eu que cheguei, fui eu que entrei Tô passando, eu tô passando Eu tô passando, eu tô passando Olha os braços da marcha, olha os braços da guerra Olha os braços da marcha, olha os braços da guerra Levanta a mão direita aí, levanta a mão, vamos lá Eu digo, tua vitória vai chegar Eu digo, Deus Jesus está nesse lugar É dois e meia, a mão de sono e vai quebrar Quantos crena virada? Quantos crena virada? Eu vou contar de um até três e vou profetizar Que vai ter virada e você vai dar um giro profético E depois desse giro profético, você vai pegar na mão desse crente e vai dar três pulinhos Cada pisada que tu dá É um demônio que vai cair na tua casa Fala pra esse crente, vamos reagir crente Enquanto você reage aqui Deus está agindo lá na tua casa Quem crê em milagre? Quem crê? Jesus vai tomar os braços da marcha Eu digo, tua vitória vai chegar Eu digo, Deus Jesus está nesse lugar É dois e meia, a maldição ele vai quebrar É um, é dois, é três, vai Tu vai viver Uma vida, o farol tá na casa 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 Sai do chão, vai Sai do chão, vai O farol tá na casa 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 Levanta a mão aí, levanta a mão Pra terminar Vira de frente Vira de frente Vira de frente Estende a mão pra esse crente aí agora Vira de frente com esse irmão, isso Estende a tua mão pra esse crente Eu vou contar de um até três Quando chegar no três Você vai pegar na mão desse crente E vai começar a pisar A serpente será esmagada agora Pastorear, eu tava na minha casa E o senhor falou pra mim assim, ó Lembra daquela profecia que eu usei você Pro meus filhos? Eu falei, lembro, senhor Ah, o senhor disse pra mim Quando você chegar lá Diga pro meus filhos Que o crescimento tá incomodando Pastor Gil, manda a mão pra pastorear aqui pra mim Isso, vem cá vocês dois Vem cá vocês dois O crescimento tá incomodando Mas o senhor disse pra mim assim Não se preocupe Tem um povo que vai sair Tem um povo que vai sair Tem calabaxé E eu vou trazer um novo povo Que é isso? É porque quem não quer somar Quem não quer pegar na mão Quem tá incomodado com o crescimento Não pode ficar no ambiente que tem crescimento O senhor falou Só vai ficar quem tem mente aberta pra entender O senhor disse pra mim assim, ó Não se preocupe não Vou colocar em muitas portas Vou colocar em muitos lugares Eu vou soprar o nome dessa igreja E eu digo pra vocês Já toquei no coração de um homem Se alguém não quiser dar Eu já toquei no coração de um homem Há uma oferta que vai ser liberada Vem cá lá Porque tem gente que tá falando Eu vou dar dízimo Eu não vou ofertar Eu não vou fazer nada Eu quero ver se vai crescer mesmo Vira de frente com esse irmão Vira de frente Estende a mão pra ele Quando eu disser a três Você vai machar, hein Eu não vou dar dízimo Eu não vou ofertar Eu não vou ajudar O senhor disse Eu já levantei o homem Já coloquei no coração dele Aquela oferta E se prepare Ano de 2023 É o ano do crescimento Vai crescer Vai crescer Vai crescer As irmãs de guerra Rodeiem eles aqui As irmãs de guerra Rodeiem Vai crescer Vai crescer Quando eu disser Quando eu disser a três Se preparem pra machar Eu vejo demônio Zé Pilintra Perdendo na porta Dessa igreja Eu vejo a pomba Gira perdendo As correntes É um É dois É três Vai Pega na mão do irmão Pega na mão do irmãs de guerra Pisa na cabeça da serpente pra matar Pisa na cabeça Olha! Pegou! 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 Segura aí!